Olha só, nós estamos aqui com o Dani Bonato mais uma vez e hoje a gente vai responder algumas questões que surgem no consultório e eu já fui questionado também sobre isso. Tudo bem, Dani? Tudo bem. Você me falou que isso acontece muito aqui no consultório, a pessoa chegar e dizer estou num processo de emagrecimento ou emagreci 20 quilos e agora? Eu deveria ter começado antes, durante ou agora é a hora certa? O que é o certo nesses casos? Então, nesses casos a gente orienta que o paciente venha se cuidando desde o início do processo de emagrecimento. Não esperar vir tratar o rosto e mesmo os tratamentos corporais preventivos. Quando perdeu todo o peso. Quando perdeu todo o peso, de repente já tem uma flacidez instalada, sabe? Então, eu decidi que eu preciso perder 15 quilos, 20 quilos, 10 quilos, 8 quilos, não interessa. Claro que isso vai ser um resultado no corpo inteiro. E você me falou que o rosto sofre mais porque tem menos gordura, a que vai queimar diferente do que no abdômen, por exemplo. É, na verdade os compartimentos de gordura do rosto, eles fazem sustentação facial. E a gente perde bastante esses compartimentos faciais no processo de emagrecimento. Então, é onde a pessoa sente primeiro. É aquele rosto que fica mais murchinho e cai. E aí vem com flacidez inferior aqui da face. Agora eu lembrei, né? Todo gordinho tem o rosto bonito, né? Cheinho. Claro, é a gordura. A gordura faz isso. Isso, a gordura é um tecido de sustentação. Então, fica com menos linha de expressão, menos flacidez. À medida que você começa a emagrecer, ainda mais pacientes que emagrecem 10, 10, 20 quilos. Eles sentem bastante o impacto na face. Então, hoje nós vamos explicar qual seria a conduta ideal para esses pacientes de tratamento e quando fazer esses tratamentos. Então, quando seria o ideal? Por onde a pessoa começa quando ela decide que vai emagrecer? Então, lógico, ela vai ter o acompanhamento com endócrino, nutricionista, tudo isso. E nós vamos acompanhar também da seguinte forma. A gente já vai avaliar os tratamentos preventivos, principalmente bioestimulador de colágeno e lasers, tecnologias que possam fazer uma produção alta de colágeno, para que durante o processo da perda de peso, a gente consiga manter a pele firme, para que aquela pele não desabe. Ela perca gordura, mas a qualidade e o colágeno você vai equilibrando, segurando, para não destruir tudo. A gente aumenta, já que vai diminuir gordura, a gente vai aumentar o colágeno para equilibrar, para não cair. Então, ela vai perdendo gradualmente. Nós sabemos, como médicos, que o ideal é que o paciente perca peso lentamente, não perder tudo em um mês, dois meses, né? Então, você vai perdendo lentamente e, ao mesmo tempo, vamos fazendo os protocolos, tanto na face, quanto no corpo, para que essa pele não desabe depois. Você perdeu 15 quilos, que é bastante, ou 10 quilos também. Então, você vai chegar lá com a pele desnutrida, acabada, com a flacidez, tudo isso. Se você fizer junto os tratamentos, você vai chegar lá perdendo apenas gordura, você vai cuidar da qualidade da pele. Terminou de perder, é mínima coisa que você vai fazer, ou o trabalho é mais fácil e a pessoa sente menos isso. É por aí. É isso mesmo. Então, é uma lenda que tem que esperar fazer ou emagrecer tudo. Não se deve esperar. Então, muita gente fala, eu só vou lá na Dermata, depois que eu emagrecer tudo, aí eu começo a me cuidar. Você não perdeu o tratamento. Não perde o tratamento. Você vai chegar aqui, se emagrecer 15, 20 quilos com muita flacidez já. E aí, vai ser bem difícil resolver. Aqui, você nunca perde. Se você chegar aqui e fizer os tratamentos corretos, você só vai ganhar com isso. E isso que a Dani falou, eu acho que é a falta de informação. Isso. Ai, não. Porque a pessoa que sabe que emagrece, depois vai lá, põe fio, colágio, puxa tudo. Ela deve imaginar. Não, mas eu vou fazer tudo isso e vou perder. Ela não sabe que o tratamento é diferente, né? Não é que vai ser o mesmo tratamento quando já está com a pele e a flacidez. São coisas diferentes. São protocolos diferentes. E depois, quando você finaliza o processo de perda de peso, a gente pode fazer algum tratamento a mais, de sustentação. Mas existem os protocolos indicados durante o processo de perda que você não vai... Ah, mas se eu fizer, eu vou perder esse tratamento de jeito nenhum. Você vai perdendo peso e vai concomitantemente fazendo esses tratamentos para manter a firmeza da pele. Por isso que eu disse. Vem até aqui, marca um horário, faça uma consulta, diz tudo o que você quer. A Dani faz um protocolo e eu achei muito interessante isso. São tratamentos diferentes. Você chegou já aqui com a pele caída no fim do tratamento, é outra história para voltar. Agora, se for no processo, você vai tendo qualidade de pele e no final você só dá um plus e aí você fica linda. É isso. Que é o desejo de todo mundo. É isso, Dani. Obrigado, sucesso, seu trabalho.